Item de número 4, processo 48.500.005155-2016-01. Trata-se do reajuste de tarifário anual de 2017 da Companhia Energética do Ceará, Coelci, a vigorar a partir de 22 de abril de 2017. Relator, diretor José Júriosa Júnior, informa que para o item há dois pedidos de sustentação oral. A Coelci é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 3,4 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da hora de 4,2 bilhões de reais. E no processo tarifário de 2016, as tarifas da Coelci foram em média reajustadas em 12,97%, sendo 11,51 para os consumidores de alta tensão e 13,64 para os consumidores de baixa tensão, conforme com os da resolução 2065. A distribuidora, por meio de carta de abril de 2016, apresentou pedido de consideração contra a resolução homologatória 20,61, questionando o nível regulatório de perdas a ser adotado no reajuste tarifário da Coelci de 2016 a 2018. E em 11 de 4 de 17, na 12ª reunião ordinária, a diretoria colegiada da ANEL decidiu pelo não provimento ao pedido de regulação da Coelci. A SGT, pela nota técnico 87 de 2017, consolidou o caldo de reajuste 17. Em 10 de 4 de 17, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da Coelci as planilhas de cálculo da RTA de 2017, conforme dispõe a resolução 652 de 2015, que aprovou-se o modo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. Em 10 de 4 de 17, foi concedido eliminar os consumidores da BRAF, no nome do processo descrito da 5ª vara federal, determinando a suspensão do pagamento da parcela e remuneração da tarifa de uso do sistema de transmissão, calculado sobre bens reversíveis. Ainda não amortizado e nem depreciado os ativos de transmissão no termo da portaria MMS 120, 2016, é o relatório. A primeira sustentação oral será realizada pelo Sr. Joaquim Caldas Rolim de Oliveira, representante do Conselho de Consumidores da Coelci, o Conerj, a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna. Sr. Romero Rufino, Srs. Diretor-Geral da ANEL, Srs. Diretores, demais presentes na reunião, bom dia. O Conselho de Consumidores da ANEL Distribuição Ceará, o Conerj, ele tem acompanhado os processos que envolvem a mudança de tarifa em nosso Estado e hoje ocupa esse espaço para mais uma vez trazer um importante aspecto em nossa área de concessão, para o qual ainda não obtivemos uma resposta, uma resposta ao nosso entender convincente para os pleitos que temos feito em relação ao reajuste tarifário da Coelci, por parte da ANEL. Srs. Diretores, até hoje não temos resposta, tecnicamente convincentes, acerca da decisão exarada por essa diretoria, colegiada em 2015, que, ao homologar um resultado provisório para o nosso processo de revisão tarifária periódica, onerou o consumidor cearense em mais de R$ 130 milhões por ano durante quatro anos. Bom, não só a demora em responder nosso pedido de reconsideração, houve uma demora de 334 dias, mas também a falta de argumentos convincentes nos fez ponderar até que ponto uma decisão colegiada deve ser utilizada como justificativa. Entendemos que o próprio posicionamento da Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, sugere que a decisão colegiada não levou em consideração a parte técnica, já que o argumento de que apenas a então Coelci ficaria com um processo de metodologia híbrido, ou seja, parte do terceiro ciclo e parte da quarta revisão tarifária periódica, não considerou a decisão anterior da própria agência que era de aplicar as metodologias vigentes. Bom, o Conex já havia solicitado para a NEO esclarecimentos quanto aos impactos da provisoriedade. Então, nós podemos ver que foram impactos bem significativos, que comprometem, inclusive, o próprio desenvolvimento do Estado de Ceará, pois nós sabemos que a energia elétrica é um bem essencial para a atração de investimentos e manutenção dos próprios empreendimentos em operação. destacamos, senhores diretores, que a previsão regulatória para a solicitação que temos reiterado de que possa ser feita uma revisão no processo de revisão tarifária da Coelci, não só pela falta de respostas objetivas aos nossos questionamentos, como também por força da normativa da própria NEO, já que o valor que trazemos à discussão é de cerca de R$ 155 milhões anuais, ou seja, um valor bem considerável. Temos também um outro problema, que é a nossa preocupação sobre o impacto que a metodologia de cálculo da remuneração dos ativos não depreciados das transmissoras de energia elétrica causa aos consumidores do Ceará, conforme as diretrizes da portaria 120 de 2016. A nota técnica do referido processo menciona que a portaria 120 de 2016 do Ministério de Minas e Energia reconheceu o pagamento do custo de capital correspondente aos ativos não depreciados no período de janeiro de 2013 a junho de 2017, pelo prazo dos próximos oito anos, o que nos leva, inclusive, ou nos conduz a um passivo futuro, além desse processo de reajuste que estamos, ora, passando. Ainda continuamos a entender por que não foram utilizados recursos da RGR ou do próprio Tesouro Nacional, para evitar o repasso para o consumidor, já que, ao ser criada lá em 2012, essa medida provisória 579, tinha como objetivo exatamente não onerar mais os consumidores de energia elétrica, ou seja, uma redução de custo e não um aumento continuado, como temos percebido. Então, isso compromete fortemente todos os consumidores do Estado do Ceará. Assim, entendemos que esse tema deve ser muito bem avaliado e se buscar formas de não se penalizar os consumidores de energia elétrica, não só os do Ceará, mas de todo o Brasil. E, por fim, nós temos o papel do Conselho de Consumidores do Ceará e a gente gostaria, primeiro, de reconhecer o esforço da ANEL, que nos enviou no prazo os documentos relativos a esse reajuste tarifário que agora estamos tratando, mas gostaríamos de solicitar ações que possam ser mais decisivas, resultados mais concretos em relação a esse tema, que, desde o ano passado, nós fizemos aqui no Instituto de Ação Oral também e continuamos entendendo que a revisão tarifária da COELS deveria ter sido tratada como definitiva e não como provisória. Então, nós temos alguns protocolos, alguns documentos na ANEL solicitando respostas em relação a isso e solicitamos que a ANEL possa aprofundar-se no tema e dar uma resposta conforme apresentamos aqui. Então, agradecemos a compreensão e a atenção e muito obrigado. O próximo orador será o senhor Raul Amaral Júnior, que representa o Centro Industrial de Ceará, o SIC. Bom, senhores diretores, senhores, nós representamos o Centro Industrial de Ceará e, na verdade, a minha abordagem é um pouco fazer essa incursão histórica de fatos que resultaram nas irregularidades que entendemos, até contrariando a base regulamentar que resultou no processo de revisão tarifária de 2015 da então Companhia Energética do Ceará. E, portanto, também essa minha incursão aqui, fatica, ela tem o objetivo de evidenciar quais foram os efeitos dessa incursão e o porquê das ilegalidades. Mas, primeiramente, eu queria só pedir desculpa, porque o senhor diretor José de Rosa vai ser citado com as decisões dos processos de que ele foi relator e, no slide, falta o R. Então, eu já queria pedir desculpa aqui por conta desse equívoco. Bom, vamos fazer uma incursão histórica em relação a dezembro de 2014. Dezembro de 2014 estava para aprovação a nota técnica 400 da SRE, em que nós destacávamos dois pontos. O primeiro, ela extinguia, de forma expressa, o conceito de ciclo tarifário. E o segundo, prorrogava a aplicação do módulo 2 do PRORET, com algumas adaptações particulares em cada caso. Esse é o texto específico da nota técnica 400, onde a gente destaca ali a parte em negrito. Uma primeira providência seria retirar todas as referências dos ciclos tarifários da norma. A regra de revisão perderia, então, a data de validade e se aplicaria a todas as revisões tarifárias, independentemente do ciclo tarifário da empresa. Estamos falando de todas, não estamos falando de revisões com quaisquer exceções. Assim estava sendo construída a base regulatória para a revisão de 2015. Então, a prorrogação se deu. Aqui está o texto que foi consolidado. Revisão tarifária periódica das concessionárias de distribuição de energia seria prorrogado até maio de 2015, com pontuais adaptações. E aí vem o processo administrativo de que foi relator o senhor diretor José José Júlio Júnior, que justamente aprovou esta nota técnica 400. E na aprovação, ele deixou claro que a aprovação de prorrogação até maio de 2015, portanto, até data posterior à revisão ordinária da COELS, bem como as novas versões dos submódulos que compõem o módulo 2 do PRO-RESH, nos termos da minuta da resolução normativa anexa. Ou seja, naquele momento, estava absolutamente completa a forma e a metodologia a ser usada, porque já teria sido prorrogada o módulo 2 do PRO-RESH até maio, e já teria sido extinto o conceito de ciclo tarifário. Isso ficou mais claro na fundamentação trazida pelo iminente relator naquela oportunidade. E eu destaco aí a parte em negrito. A principal vantagem dessa medida seria a não realização de processos de revisão tarifária provisórios. Isso porque o regulamento aplicaria a qualquer, e não há exceção, qualquer processo de revisão tarifária independente do ciclo em que a empresa estivesse. Isto ainda foi concluído pelo acréscimo que trouxe a nota técnica 400, com relação aos próximos processos, o acréscimo de adaptação. E ali, citando a nota técnica em 400 de 2014, trouxe uma proposta de adaptação da metodologia vigente, de forma a aplicá-la nos próximos processos. Este voto, ele resultou num despacho, despacho 4.283, 4.823, na verdade, e que adotou toda, absolutamente toda, todo o voto do senhor diretor José Jurosa, e ainda todos os itens que nele contêm. Portanto, o ato administrativo e a base regulamentar para o processo de revisão estava completo. Estava completo. Não haveria revisões tarifárias periódicas por conta de um ato regulamentar, de um ato normativo da agência, e que o processo seria aplicado, aquele procedimento seria aplicado a toda e qualquer distribuidora. Não haveria exceções, porque senão seria trazido no próprio despacho. Bom, então, essa é a conclusão que eu acabo de falar. Estava extinto o conceito de ciclo tarifário, o prazo do módulo 2 estava prorrogado até maio, de forma a abranger a concessionária, as primeiras que teriam as revisões verificadas nos primeiros meses do ano, e seriam aplicadas para as próximas revisões tarifárias, para qualquer empresa, as metodologias do terceiro ciclo, prorrogadas até maio. Acrescidas, então, daquelas normas que estivessem vigentes naquele exato momento. Além de outras coisas, qual a lógica dessa medida? A lógica dessa medida é porque cada empresa apresentava um ciclo tarifário diferenciado. Isso foi identificado no voto. Sendo identificado no voto, a posição da diretoria seria acabar com isso. E, de fato, acabou. Vamos aplicar a metodologia vigente especificamente à época do aniversário daquele contrato. E, aqui, nós citamos, nesse slide, citamos de novo a decisão do eminente relator, quando fala que aquela metodologia se aplicaria a todas, sem exceção. Continuando, assim procedeu a SGT, ao apresentar a nota técnica 87, de 8 de abril de 2015. Ou seja, exatamente, aplicou a COELS a prorrogação do módulo 2 até maio de 2015 com pequenas adaptações, como foi colocado na própria nota técnica. Ocorre que, e esta é a grande dúvida trazida na sustentação anterior e que nós trazemos também, qual foi a razão de se abandonar a base regulatória que estava descrita no despacho anterior, já construída desde a nota técnica 400, de extinção do ciclo tarifário, e aplicar uma provisoriedade que, necessariamente, estava considerada como nociva aos processos regulares de revisão tarifária. À época, a metodologia já estava pronta. Estava pronta com a prorrogação e com a resolução normativa 640, de 2014. Através da 12ª reunião ordinária, foi homologado o resultado provisório, contrariando, da mesma forma que eu acabei de explicar, de expor. E qual foi a fundamentação trazida para esta decisão? A fundamentação foi esta. Eu vou ler porque ele ressuscita questões que foram banidas pelo próprio ato regulatório. Ele traz o seguinte na fundamentação. Referente, em razão da audiência pública 23, ocorrida antes destes despachos, destes atos normativos, a metodologia do quarto ciclo de revisão tarifária, ou seja, ressuscita um conceito de ciclo que já estava absolutamente extinto para aplicar em qualquer distribuidora, não ter sido concluída a tempo de aplicar a metodologia à revisão da COELSE, o resultado a ser homologado nesta reunião deve ser considerado provisório. Ou seja, diante desta concluída, para que a prorrogação até maio de 2015, se a prorrogação tinha este objetivo, o objetivo de alcançar com uma metodologia específica as primeiras concessionárias que teriam as suas, no caso, a COELSE, que é a primeira, em abril, no mês de abril de cada extinto ciclo. E aí ficou esta situação sem base regulamentar. a discussão, houve um pedido de reconsideração, como foi trazido antes pelo Conselho, tornando absolutamente claro que este era o ponto de divergência e, 11 meses depois, a fundamentação, 11 meses depois, foram rejeitados os dois pedidos de reconsideração, senhor presidente, da concessionária e do Conérgio, com a justificativa de que a provisoriedade da revisão foi decisão unânime da diretoria devido à audiência pública número 23. Ou seja, não adentrou as questões que estavam sendo suscitadas. O que foi feito, então, com o despacho 4.823? O que foi feito com a nota técnica 400 e que foi aprovada com a extinção e com a prorrogação do módulo 2 do PRO-RETE? Os aspectos jurídicos que a gente coloca, e, na verdade, eu sou advogado e não poderia deixar de dar a minha puxadinha aqui como advogado, seria, se existia uma vinculação da administração pública, da própria ANEL, em relação a um critério a ser adotado, para desconsiderar esse critério, esta fundamentação precisava vir à tona e ser explicado efetivamente para todos nós por que foi desconsiderado o despacho e foi adotada uma provisoriedade que, reconhecidamente, no voto do eminente relator naquele procedimento administrativo, havia dito que não mais ocorreria voto esse que foi adotado por decisão colegiada. O aspecto 2 é que não haveria, no momento da homologação, nenhum documento regulatório que autorizasse a provisoriedade, já que ela foi ventilada como participante de uma audiência pública que tramitou de junho a setembro e, em dezembro, houve uma decisão colegiada que estabeleceu uma outra forma de cálculo e determinou claramente que, a partir dali, nenhuma distribuidora teria a sua base, a sua revisão tarifária considerada provisória e, sim, sempre definitiva. o aspecto 3 foi o pedido de reconsideração e a duração da demora da resposta que fere o razoável a duração do procedimento administrativo e a ausência de motivação da resposta que foi dada em relação a esse pedido de reconsideração. Por fim, eu já encerrando, há uma questão que também se coloca para reflexão. Quando se define como provisório, como foi o caso da revisão tarifária da concessionária de 2015, se deixa, obviamente, uma parte para ser verificada no reajuste posterior, como foi feito em 2016. Mas esta parte também diz respeito à revisão. E, por dizer respeito à revisão, necessariamente, essa parte deveria ser precedida de uma audiência pública que não aconteceu. Por quê? Porque, quando ela é transmudada para o próximo passo, para a próxima alteração tarifária, que é o reajuste, ele não necessita de audiência pública. Mas, se ele diz respeito a uma parcela de revisão tarifária, o módulo 10.1 da tabela 1 do PRORET estabelece que revisões tarifárias necessariamente são precedidas de audiência pública. Por conta disso, eu trouxe apenas algumas conclusões sobre as dificuldades de estabelecer a provisoriedade e aplicar num reajuste um conceito de revisão. São institutos diversos, isso fere absolutamente a clareza no procedimento e a transparência, confunde o consumidor e, portanto, atenta contra o Código de Defesa do Consumidor, que está presente como cumprimento obrigatório nos contratos de concessão e na legislação do setor elétrico. E eu encerro aqui, trazendo uma jurisprudência do Tribunal Regional da Quinta Região, falando sobre a necessária audiência pública em quaisquer processo de revisão tarifária e peço aqui, agradeço a atenção de todos e o pleito que o Centro Industrial do Ceará faz é que, revendo os atos administrativos da agência, que considerou uma provisoriedade sem base regulamentar, considerou a base provisória sem ato regulamentar, que, então, reveja os seus atos e possa tornar definitiva aquela revisão de 2015. Muito obrigado. Bom, a procuradoria já se manifestou. o reajuste anual da Coel se conduz ao efeito médio nas tarifas ser percebido pelo consumidor de 0,15%, sendo de 1,44% em média para os consumidores conectados em baixa tensão e menos 0,39% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Conforme tabela abaixo, esse valor é um pouco diferente, é menor do que o valor inicialmente tinha sido encaminhado ao Conselho de Consumidor, haja visto a decisão judicial em favor da Brás, conforme eu bem disse, isso fez com que fosse retirado os valores e aí diminuiu aproximadamente 0,3% no reajuste para os consumidores da Coel e esse efeito de 0,15% decorre do reajuste dos itens da parcela A e B contribuindo para o efeito médio de 2,95% e a inclusão dos componentes financeiros apurado no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes levando a um aumento de 3,52% no atual reajuste e também da retirada dos componentes financeiros estabelecido no processo de reajuste tarifário de 2016 que vigoraram até a data do reajuste em processamento os quais contribuíram para uma avaliação tarifária negativa de menos de 6,31% e esse gráfico mostra de forma mais clara é o efeito para o consumidor por componente que na verdade é o custo da transmissão e os componentes financeiros que fizeram essa avaliação maior mas teve uma retirada de um percentual bastante acentuado em financeiros anteriores conforme discriminado na tabela 2 que trata no caso dos custos da parcela que representam 67,66% do custo da condicionária e esse incremento desse custo representou 2,27% pontos percentuais na composição do reajuste tarifário e o valor total dos encargos setoriais reduziu 7,72% em comparação com os valores referentes ao processo tarifário anterior correspondendo ao efeito tarifário de menos 1,06 destaca a redução do orçamento da CDE uso decorrendo da aprovação de cotas anuais da CDE para o ano 2017 conforme resolução homologatória 2.204 de 2017 que contribuiu para o efeito médio de 0,51% e a redução dos encargos ESS e energia de reserva correspondendo a avaliação do efeito médio de menos 0,77 no atual reajuste da condicionária e o valor dos custos da transmissão tem uma avaliação positiva de 140,28% em comparação com os valores referentes ao processo tarifário anterior correspondendo a um efeito médio de 3,23% ressalta-se que foi feita uma estimativa de encargo do uso da rede básica e fronteira proporcional aos encargos calculados com aplicação de tarifas vigentes e uma previsão de encargo a partir de julho 17 até a data do próximo processo do processo tarifário contemplando o efeito do aumento da TUS RB e TUS FR que ocorrerá em julho de 17 em fase da decisão judicial liminar exarada em 10 do 4 de 17 e por não conhecer a ex-ante quais associado da BRAS ABVIDO ABRAF integração a EGT recalculou aliás os valores das tarifas sem a previsão constante no anexo da resolução normativa 762 a fim de ajustar a determinação judicial e possibilitar a exclusão da componente remuneração dos processos tarifários das respectivas concessionárias de distribuição quanto ao custo da compra de energia sofreu uma avaliação de 0,21% em relação ao processo tarifário anterior contribuindo para aumento tarifário em 0,11% e esse gráfico 2 ele mostra esse efeito da modalidade por aquisição de energia quais que foram as fontes que mais impactaram nesse custo quanto aos custos da parcela B que representam 32,34% dos custos da concessionária o seu incremento correspondeu a 0,68% do total de efeito média a ser percebido pelos consumidores e para a atualização da parcela B considerou a avaliação acumulada entre abril 16 e março 17 do IGPM de 4,86% subtraído no fator X de 2,78% e no cálculo do fator X foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da Coelci de 1,69% e 1,77% respectivamente já o valor do componente Q do fator X aplicado atualização na parcela B calculado conforme a metodologia definida no submodo 2,5% do PRORET foi negativo em 0,68% e os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento no custo da composição da receita distribuidora com os 100 tributos no caso do gráfico 4 que é com tributos o custo da distribuição em 23,6% o custo de energia em 35,1% e os custos da transmissão em 3,9% os encargos setoriais respondem por 10,3% e os tributos que incluem CMS, PIS e COFIN em 27,1% e quanto aos componentes financeiros a ser recuperados para o próximo período tarifário destaca a previsão do risco hidrológico que contribuiu para um efeito médio em 2,87% e a SEVA de processamento com efeito negativo em 1,42% a receita proveniente da aplicação de adicionais de bandeiras tarifárias amarelo e vermelho nos repasos da conta bandeira no período contribuiu para que a tarifa do ACOEL não sofresse aumento médio adicional em 2,51% e a tabela 4 apresenta a consolidação desses componentes financeiros que estão discriminados aí e no caso da gráfico 5 mostra a evolução da tarifa B1 residencial que no processo tarifário anterior estava em 475,27% e agora vai em 473,69% e quanto a subvenção da CDE para desconto tarifário a Eletrobras irá repassar no período de abril de 17 a março de 18 19.544.551,06% que já estão previstas a diferença dos valores previstos e realizados entre abril de 16 e março de 17 diante do exposto e do que conta do processo em tela voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar os índices de reajuste tarifário anual das tarifas da COELSE a vigorar a partir do dia 22 de abril de 17 quando os efeitos médios ser percebidos pelo consumidor em 0,15% sendo 1,44% para os consumidores em alta tensão e menos 0,39% para os consumidores em baixa tensão além de fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição a tarifa de energia aplicava aos consumidores e usuários da COELSE também estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificado como demais instalações de transmissão as dígitos de uso exclusivo aprovar o valor da previsão anual do encargo de uso do sistema e do encargo de energia de reserva além de homologar o valor mensal do recurso da conta de desenvolvimento da CDR ser repassado pela Eletrobras a COELSE de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto e eu gostaria de aproveitar e fazer um comentário sobre o que foi apresentado o representante do do conselho consumidor disse que apresentou vários documentos aqui pleitos e que não foram respondidos gostaria de informar ao senhor que no dia é no dia 11 do 4 foi encaminhado ao ao Conerj o ofício número 83 que trata é de toda essa questão da provisoriedade foi dado todo o esclarecimento que a diretoria entendeu que naquele momento deveria ser provisória a questão dos ciclos de fato nós não temos mais o ciclo e é justamente para que não para que não tenha esse descasamento e não tenha essa obrigatoriedade de a gente a cada quatro anos estar revisando tudo então os procedimentos eles na época não estavam todos prontos e por isso a diretoria entendeu que por não estarem prontos todos os os modos nós não iríamos aplicar parcialmente na no caso da coelce e assim foi feito é a questão da 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 provisoriedade quanto a questão da audiência pública essa já havia sido feita anteriormente e nós entendemos que uma vez já feita embora tinha ficado apenas um ponto a ser deliberado que era a questão das perdas se não me engano não entendemos não havia necessidade de fazer uma nova audiência pública então não é que nós estamos justamente a ANEL que preza pela transparência e pela clareza em todas as suas decisões nós não nos objetaríamos em fazer uma audiência pública se nós entendêssemos que fosse necessário quanto a questão de a diretoria a revelia do que a área técnica decidiu provisoriedade não é isso qualquer documento da área técnica ele serve de apoio a decisão da diretoria e não determinístico a posição da diretoria assim como a procuradoria também o faz então a decisão da diretoria ela é soberana e é calcada na melhor informação que ela tem e no julgamento de cada diretor então eu não entendo que nós fizemos nenhuma coisa que tenha sido exorbitando as nossas competências e as nossas funções seria isso mais ou menos também dois rápidos comentários o primeiro o que foi objeto também de manifestação do conselho consumidor com relação a questão da da RBSE é de fato essa questão era uma previsão na própria lei de conversão da medida 579 que competia ao poder concedente fazer a escolha entre esse valor do ativo não depreciado ser indenizado e poderia ser feito via recursos dos fundos setoriais ou recursos do tesouro ou incorporar o valor dos ativos não depreciados na base tarifária das transmissoras isso portanto a lei conferiu ao poder concedente essa prerrogativa essa escolha o que ele fez por intermédio da portaria 120 ele fez a escolha para incorporar esses ativos não depreciados na base tarifária portanto isso não é uma competência da ANEL competência do poder concedente que ele exerceu essa prerrogativa por intermédio dessa portaria e aí tem legitimidade para fazer e o ato que ele praticou foi a portaria 120 então não não cabe aqui mais a discussão se deveria ser indenizado com recurso do tesouro ou não caberia na época da emissão da portaria 120 aí só aproveitando nós já deliberamos dois outros processos da COELSE talvez para colocar um esclarecimento adicional é que então tendo sido decidido pela portaria 120 a ANEL fez todo o processo de audiência pública para fazer o cálculo na forma que foi definida pela mencionada portaria de qual seria o valor da RAP que não foi a época reconhecida e paga para transmissoras desde 2013 até 2017 e apurou-se o valor e a forma que a própria portaria já dizia que isso seria amortizado em oito anos a forma de incorporar isso na base tarifária então aquela audiência já foi concluída e isso foi divulgado os valores ainda que de forma preliminar porque tem algumas tem duas empresas que ainda dependem do valor definitivo que é a Copel que está em vias de ser concluído e um recurso que tem no caso da CETEP também que o valor definitivo ainda está sendo analisado no âmbito desse recurso e aí a ANEL tomou uma decisão dado a não coincidência de data do processo tarifário das transmissoras e das distribuidoras porque o ciclo tarifário das transmissoras é de julho de um determinado ano a junho do ano seguinte e o processo tarifário da distribuidora ocorre ao longo do ano em várias datas a ANEL já tomou uma decisão de nos processos tarifários que ocorrerem antes de julho a gente já por estimativa colocar o valor que deve ser pago pelos consumidores para a distribuidora para ela honrar o compromisso de pagamento às transmissoras aí o que nós estamos fazendo a partir dos processos que estamos deliberando hoje tendo presente a decisão judicial qual foi a decisão judicial ela afastou o dispositivo da portaria 120 que previa a figura da remuneração desse valor atrasado que não foi pago quer dizer esse valor foi calculado ano a ano a RAP de competência daquele ano foi atualizada pelo IPCA e foi remunerada na forma definida pela portaria que a remuneração era exatamente o juros sobre capital próprio a justiça entendeu que tinha uma ilegalidade na portaria afastou esse dispositivo da portaria portanto a parcela daquele valor dos 35 bilhões do valor referente à competência de 2003 até 2017 a parcela correspondente à remuneração algo da ordem de 9 bilhões foi afastado na decisão judicial que analisou o recurso da Brace a Bividro e a Braf as três associações então os consumidores filiados associados a essas três associações eles foram contemplados com essa decisão de afastar a cobrança dessa parte da remuneração e o que a ANEL está fazendo dado uma impossibilidade de fazer um cálculo caso a caso cada consumidor para identificar o valor que seria excluído a ANEL está excluindo a remuneração de todos os consumidores então a ANEL nessa relação consumidor distribuidora não está contemplando no processo tarifário a parcela de remuneração claro que não significa necessariamente que lá quando for definido o pagamento da distribuidora para a transmissora o valor vai ser excluído na totalidade isso será analisado até a data que deliberarmos o processo tarifário das transmissoras estamos interagindo junto ao Ministério de Minas e Energia porque o ato que foi cuja decisão afastou lá algum dispositivo foi praticado pelo Ministério portanto a ANEL não tem competência para alterar esse ato então é só para deixar claro que o que a ANEL está fazendo é naquilo que é a competência dela que é definir o impacto no processo tarifário da distribuidora na sua relação com os consumidores ela está excluindo toda a remuneração não só para aqueles consumidores alcançados pela decisão judicial mas para todos dado a impossibilidade de fazer isso de maneira personalizada e oportunamente vamos discutir a questão de como repercutir isso junto às transmissoras bem e ao último comentário na minha compreensão toda essa abordagem que foi feita pelos dois colegas que fizeram sustentação oral que discutem portanto a questão da provisoriedade da revisão tarifária lá de 2015 isso é uma matéria que é estranha ao processo de reajuste tarifário que nós estamos deliberando isso já foi então naquela época deliberado teve um recurso que reclamam eles que foi com uma demora de 11 meses mas foi deliberado portanto exauriu a questão e o que o diretor juroso então esclareceu é que ainda dúvidas remanescentes que foram trazidas pelo conselho de consumidor foi finalmente respondida por um ofício que ele mencionou o número recente ofício recente foi endereçado ao conselho de consumidor que esperamos que com aquele ofício a gente tenha esclarecido as razões de decidir na época tanto na processo tarifário da revisão da COELS como no recurso que foi avaliado pela diretoria posteriormente acho que era era isso comentário próximo então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu então por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da COELS companhia energética do Ceará a vigorar a partir de 22 de abril de 2017 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,15% sendo de 1,44% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 0,39% portanto uma redução pequena para os consumidores conectados em baixa tensão decidiu também por fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia aplicava aos consumidores usuário da COELS estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão classificado como DIT de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encasos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da conta de desenvolvimento da energia de CDA a ser repassado pela Eletrobras da COELS de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária próximo item Eletrobras